Música Compre roupas personalizadas do Sonic e seus amigos em alta qualidade por um preço sensacional Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmeitão e no vídeo de hoje nós vamos trazer um vídeo tanto quanto diferente aqui pra vocês, beleza? Porque é o seguinte, porque com o sucesso do trailer de Sonic 2, o filme, muita gente começaram a fazer fã trailers com base no trailer original E um deles é o trailer de Sonic 2 com bonecos de pelúcia, cara, vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Porque, pra ser bem sincero, eu tô bem empolgado, tô bem curioso pra ver como é que ficou isso, porque é meio diferenciado, sabe? E só pela Dominion me chamou bastante atenção Então já deixa aquele like na velocidade de Super Sonic, que ajuda muito na divulgação do vídeo E bora lá, beleza, galera? Layout na tela, então bora lá 3, 2, 1 e go! Nossa, olha o chroma aqui Olha que bonitinho, gente Cara, que maravilhoso, mano Eu tô lá, Patrick, Patrick, Peppa Pig O beat, mano Não se preocupe, ninguém vai chegar Mano, maravilhoso Beleza, o Mario Ok, tá de boa Uma batata é o senhor cabeça de batata do Toy Story O Mario deu um conselho pro Sonic Mano, maravilhoso Mano, maravilhoso Ele tá morto Cara, muito legal, mano E o cara gravou no sofá, sabe? Ficou num lugar mais improvisado, mano Ficou muito legal Cara, que legal Olha, pegando rolo de papel pra toalha Nossa, velho Os caras são muito gênios Os caras são muito gênios, sério, mano Poderia atingir do Pelundiço A Pinch e a Rosalina Naquela cena ele não tá correndo na água Ele tá correndo na estrada mesmo, né? Agora o Knuckles Vai ter Knuckles? Vai ter Knuckles Olha o Mano Maravilhoso Cara, genial Genial Sério, mano Mano, genial, cara Pelo amor de Deus Olha, a gente tá fazendo divulgação da camiseta Olha que legal Simplesmente genial, cara Não tem nem o que comentar sobre isso, né? E você percebe que o sucesso foi tão grande, cara É que muita gente tá fazendo animação Tá fazendo coisas desse tipo, né? Colocando ali boneco de pelúcia Às vezes um próprio boneco de animação Já teve gente que fez o trailer totalmente em 3D Em animação 3D mesmo, sabe? Como se fosse um filme da Disney e tudo mais Realmente eu curti pra caramba esse trailer Ficou muito bem feito, sabe? Teve estilo Tava cheio de Cro-Vaqui ali, né? Se a gente já pode perceber Só que no geral eu curti bastante, cara Achei esse presente muito bom E cara, juntar Lula Moulos Com o universo ali de Bob Esponja Com o Mario, sabe? Com muita gente Eu achei esse presente muito bom, cara É muito bom Deu um crossover ali simplesmente gigantesco, sabe? Misturou o Bob Esponja com o Mario A Rosalina batendo as mãos ali com a piste, tá ligado? Como se fosse a Maddie com a irmã dela No trailer original, né? Ou então o Mario conversando com o Sonic no bar Com o Mario dando dica pro Sonic Cara, foi muito bom, mano E eu tenho certeza que ele... Eu tenho certeza Que ele só fez isso Porque não tinha nenhum outro personagem do filme mesmo, sabe? Não tem boneco do Tom Não tem boneco da Maddie Não tem um boneco do Eggman do filme, né? Pra gente... Pra ele usar ali como personagem Só que, sinceramente Eu curti bastante, sabe? Usaram até o cabeça de batata, sabe? Como nave do Eggman, cara Foi simplesmente muito bom E não só isso, né? Todo o cenário ali envolvendo o trailer, sabe? O cara fez completamente no improviso ali, mano Sabe? Foi um vídeo completamente no improviso Ele filmou do sofá Possivelmente da sala dele Pegou os bonecos ali, né? Fez o aviãozinho ali com papelão, sabe? Com rolo de papel toalha Que ficou muito bom Ate Ataque Pura E filmou tudo na hora ali mesmo, sabe? Ficou muito bom, cara É assim, é aquele tipo de coisa, né? Esses vídeos mais simples de serem feitos, sabe? É o que tá mesmo em falta no YouTube, sabe? Esses vídeos mais... Digamos que... Não bobinhos Mas mais simples horas de se fazer, sabe? Porque é algo muito legal de se fazer É algo simples de se fazer E que, cara Gera um carisma gigantesco, sabe? Não é só você ir lá e gravar Não, tem que ter todo um carisma E esse trailer tem esse carisma Que eu simplesmente amei, cara Sinceramente E eu não sei se vocês perceberam ali Num pequeno triste Mas na cena do bar Na cena em que o Sonic e o Tails Estão vestidos com roupa de neve E estão entrando no bar Quem tá com a faca na mão É o Shrek, cara Então mais um personagem ali Envolvendo ali esse universo É realmente um crossover gigantesco, né, cara? Então no geral é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Um reaction tanto quanto rápido aqui pra vocês, né? Só pra reagir mesmo Dar um pouquinho de risada aqui, né? Porque realmente o trailer de Sonic 2 O filme gerou um hype gigantesco na galera E tem muita coisa desse tipo saindo, sabe? Muito fan-made de trailer de Sonic 2 saindo Então esse é só um desses fan-mates Que foram postados na internet E que eu simplesmente achei genial E se você curtiu o vídeo Não deixe de dar o seu gostei E compartilhar com os amigos Também não deixe de acessar A loja Planetasonic Temos blusa, caneca Camiseta pra crianças e para adultos Na loja Planetasonic É só acessar www.planetasonic.com.br, beleza? Também não deixe de ser um hiper-membro Do nosso canal E tem a oportunidade de pedir um vídeo, claro A gente tá soltando muitos vídeos antecipados Pra galera no Seja Membro Então se você quer ter vídeos antecipados No canal Além de pedir o seu próprio tema de vídeo Já clica no botão do Seja Membro E nos ajude a continuar esse sonho De postar vídeos todo dia aqui pra vocês Beleza, galera? Se você é fã do Sonic É fã do Planeta Sonic Um abração, galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri